E o que é que você fazia, Leonardo, quando você estava mal? Quando você estava, assim, na merda, pensando em parar, não estava aprendendo? O que é que te fazia continuar a estudar? A fé em Deus me ajudou. A fé em Deus, assim, eu tenho... Eu sou cristão, né? Eu sou cristão protestante e me ajudava muito, sabe? Muito mesmo. Assim, inclusive... Inclusive, eu vou abrir aqui... Eu sempre lia essa parte do Salmo, sempre que eu estava muito triste, sabe? Que é uma parte que o salmista, ele fala... Deixa eu abrir aqui rapidão. Salmo 144. Eu sempre lia, quando eu estava muito cansado. Ele fala... Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, o meu escudo, aquele em que me refugiu. E, nossa, eu lia isso e já ficava, sabe? Descansando um pouco, meditando nisso um pouco. Porque, realmente, uma tragédia é difícil. Nossa. É difícil. E eu me baseava muito nisso. Eu ficava repetindo, né? Sempre pensando. Porque a fé em Deus realmente me ajudou muito. Muito mesmo. Eu sempre digo, todo o mérito que eu tenho pertence a Ele, sabe? Pertence a Ele porque é Ele quem me deu essa oportunidade, né? Ele que me deu tudo. Ele que me deu tudo. Ele me deu tudo. E Deus, Ele te deu a capacidade de fazer as coisas que você está fazendo. Assim como Ele deu para todos nós. Só que muitas pessoas escolhem não usar o dom que Deus lhe deu. E, pior, tem pessoas que usam o dom que Deus deu para elas para fazer o mal. Porque a mesma cabeça que eu tenho, você tem. Só que eu posso usar a minha cabeça para fazer o mal e você pode usar para fazer o bem. Mas é a mesma coisa. Que legal, cara. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ver um jovem assim, como você, Leonardo. Entrando na formação, numa carreira sensacional. Uma carreira que você vai ter muitos desafios. Mas você vai ter muitas oportunidades. Você vai ter a oportunidade de mudar muitas vidas também. Através das suas palavras, do seu exemplo, do seu trabalho. Como oficial. Você falou para mim que já está pensando aí. Já está namorando com a infantaria. Então, como um oficial de infantaria, você vai comandar pelotão. Você vai ter 30. E como a gente fala aqui na Amazônia, 30 caboclinhos ali. Sobre o seu comando. Você vai ter a oportunidade de moldar, de mudar a vida daqueles guerreirinhos. Isso é muito forte, cara. Então, continua nesse caminho do bem. Que você vai longe. Você vai longe. Eu quero ver lá o seu irmão pulando de alegria lá na sua formatura. Nossa, esse é um honro muito grande. Eu amo muito meu irmão. Muito, muito mesmo. Que legal, cara. Muito.